A Juiz Esclarece Vamos falar hoje do Procedimento para a Mudança de Nome e de Sexo. Já sabemos que há pessoas que têm escrito a nascença determinado sexo no assento de nascimento e, à medida que vão crescendo, descobrem que, afinal, a sua identidade de género não corresponde ao sexo que lhe foi atribuído a quando do nascimento. Nestes casos, e desde 2018, existe um procedimento que permite às pessoas que se encontrem no circunstancialismo previsto nesse diploma recrer junto da conservatória, junto do registro civil, portanto, a alteração do nome e do sexo que lhe foi atribuído à nascença. Para tal, podem requerer a mudança de nome e sexo adultos maiores de idade que não se encontrem interditos ou inabilitados por anomalia psíquica e que, portanto, manifestem essa vontade de modificar nome e sexo porque, como disse, o género que lhes foi atribuído à nascença não corresponde ao real. Também podem requerer pessoas com idade compreendida entre 16 e 18 anos através dos representantes legais, mas, neste caso, o conservador que receba o pedido deverá pedir um parecer à ordem dos médicos ou à psicóloga inscrito na ordem dos psicólogos de forma a verificar que o consentimento do jovem, a vontade, se a vontade do jovem que tem idade compreendida entre 16 e 18 anos é, de facto, uma vontade livre, esclarecida e informada. Esse médico ou psicólogo não irá verificar se estão ou não preenchidos os requisitos relativos à mudança de sexo em si, mas, tão só se aquela vontade que foi manifestada perante o conservador de mudança de sexo e de nome corresponde ou não, é fruto ou não de uma vontade que revele esclarecimento, informação acerca das consequências e efeitos daquele requerimento que é apresentado. Nunca pode ser exigido, em qualquer caso, documentos comprobativos ou provas relativas a operações médicas que tenham sido realizadas, portanto, o que basta é que haja uma vontade livre, espontânea e esclarecida de mudança de nome e sexo porque não existe correspondência para aquele que requer entre o sexo mencionado no assento de nascimento e aquele com o qual se identifica. Se desse requerimento resultar uma decisão do conservador de interferimento, poderá haver recurso hierárquico de tal decisão, que poderá vir a ser alterada nessa fase. Como também dizer que os efeitos que se produzem depois da mudança de nome e sexo ressalvam os efeitos produzidos anteriormente, portanto, tudo o que tiver sido concedido, tudo o que tiver sido praticado ao abrigo da anterior identidade, continua a ter a sua validade, nomeadamente o que se passa em termos criminais, mas não é pelo facto de mudança de sexo ou de nome que os efeitos produzidos de eventuais condenações penais relativamente a uma pessoa com um nome e sexo diferente deixam de produzir os seus efeitos, não. Esses efeitos continuam a produzir-se da mesma forma, portanto, ficam ressalvados todos os efeitos que ao abrigo do anterior nome e sexo tenham sido já produzidos ou que estejam em curso de execução. Quando o requerimento é formulado, pode ser desde logo também requerido que seja lavrado novo assento, o conservador, depois de verificados todos os requisitos que a lei impõe relativamente à pessoa do requerente, logo que defira o pedido irá lavrar a alteração, irá fazer constar o novo nome e novo sexo dos documentos oficiais, sendo certo que o requerente a quem tenha sido deferida a mudança pretendido terá um prazo depois de 30 dias para atualizar toda a documentação oficial em conformidade, nomeadamente o cartão de cidadão e outros documentos, como a carta de condução e outros documentos necessários relativamente aos quais a lei impõe que haja harmonia em termos de identificação da pessoa. Este processo que corre nas conservatórias relativos à mudança de nome e sexo é gratuito, não importa qualquer encargo e é um procedimento, como disse, bastante célebre. O conservador, depois de verificados todos os requisitos, tem ao fim e ao cabo um prazo de 8 dias para decidir a questão que lhe é colocada e, decorrido esse prazo, a pessoa, se tiver de facto reunidos todos por suposto, verá deferida a sua pretensão e, a partir daí, terá o dito prazo de 30 dias para atualizar toda a sua documentação em conformidade. Eu queria realçar aqui que um dos passos determinantes deste processo relativamente aos filhos que tenham entre 16 e 18 anos, portanto, em que o requerimento pode ser formulado pelos pais, requer uma especial atenção ao nível da audição do jovem devido a essa necessidade de, como disse, verificar se, de facto, não se trata de uma vontade leviana ou pouco informada acerca das consequências do deferimento do pedido. Verificado isso tudo e deferido o pedido, o que acontece é que, se a pessoa quiser novamente alterar mais tarde o nome e o género e o sexo, tal pedido já não poderá ser formulado junto da conservatória e terá de ser obrigatoriamente junto do juiz, mediante a alegação e prova dos fundamentos dessa nova mudança. Portanto, há uma certa imutabilidade depois de formulado e deferido o primeiro pedido que, em princípio, passará a ser, para o resto da vida, o novo nome e o novo sexo da pessoa. Só em casos excepcionais, que terão de ser devidamente alegados e provados, é que o juiz poderá novamente deferir um pedido que venha a ser formulado em momento ulterior. Penso que, relativamente a esta questão, enunciei os passos essenciais. Bem, haja pela atenção. E até a próxima.